Olá pessoal, eu tive uma ideia fantástica, é uma ideia fantástica para eu participar no próximo programa do BBB. Eu já sei o que eu vou fazer, é por isso que eu até estou pedindo ajuda para vocês. Se vocês por acaso tiveram o e-mail do Pedro Bial e do Boninho, me mandem por favor, porque eu vou enviar o link do meu canal, sabe? Porque eles vão gostar dos meus vídeos, eu sou muito famoso, né? No meio dos blogueiros. Ah, vocês não me conhecem? Não, vocês não me conhecem. Não, mas é porque tem tanto blogueiro, né? Mas assim, eu tenho um público cativo, tá? Então, aí eu estou pensando em mandar, enviar o link, porque aí quem sabe eles vão gostar dos meus projetos, né? Dos meus vídeos, dos meus vlogs, né? E aí eu participo, e aí eu divulgo, tá? Porque, cara, olha, essa ideia é muito fantástica. Acho que ninguém pensou nisso, só eu mesmo, né? Porque assim, modéstia e aposta, eu sou muito inteligente, sabe? Muito, muito inteligente mesmo. Então, eu só queria dividir essa ideia fantástica, maravilhosa com vocês, meus amigos, tá? E me desejem sorte. Tchau! Agora, eu vou falar pros meus fãs, meus fãs, eu amo vocês, estamos juntos, cara. Estamos juntos, meus fãs, eu amo vocês, eu amo vocês pra caralho, vocês são muito massa. Eu fico emocionado. Meus fãs, meus fãs. Eu vou falar pros meus fãs. Obrigado.